Oi pessoal, eu sou o Tom Nunes A pessoa é o Sérgio Marques E está começando mais uma Hora do Leque Hoje vamos falar sobre a simbologia da palavra Ouroboros E vocês, já ouviram falar essa palavra? Ouroboros? O que será que é isso? Vamos explicar hoje A gente vai explicar Mas antes, se você não é inscrito Se inscreva ali embaixo, gente E seja membro, porque isso ajuda muito o canal Então se você quer ajudar o canal A continuar passando vídeos aqui Seja membro Isso aí E também, sendo membro, o que a pessoa ganha? Benefícios E que tipo de benefícios? Às vezes você pode... Depende do plano que você escolher Depende do plano Mas no geral, a pessoa vai receber conteúdos Que a gente não posta no canal Que a gente posta só para os membros Às vezes, antes de sair o vídeo no canal Vai ser dos membros A gente avisa às vezes antes Ó pessoal, a gente está fazendo um roteiro e tal Ou a gente posta uma foto da nossa produção aqui Do nosso dia a dia Do nosso dia a dia também São coisas que vão aproximando mais as pessoas que são membros Então os membros eles sempre vão ter Vamos dizer assim Uma coisinha a mais É Aí a gente bota Dá um bom dia Bota uma mensagem Então se você quer fazer parte da família dos membros Seja membro Então bora pro vídeo Bora pro vídeo Este símbolo pode ser uma serpente ou um dragão mordendo a própria cauda É um símbolo milenar que simboliza o todo e a unidade E o que é o todo e a unidade? Não sei, me explica aí O todo é como se fosse a energia de criação de tudo E a unidade é você, a sua vida particular Como se fossem suas experiências aqui Exatamente E também é usado há muito tempo já Em algumas escolas iniciáticas, tradições ocultistas Representando a criação do universo Já foi usado por muitos povos há milhares de anos Por exemplo, os egípcios, os gregos, os druidas, os indianos E os chineses Ouroboros tem muito significado quando olhamos dentro das culturas Exatamente Por exemplo, os textos bíblicos Eles dizem que a serpente simboliza o conhecimento do bem e do mal E também a tentação A serpente engolindo a si mesma representa os ciclos da vida Onde o fim é um novo começo A serpente está associada à nossa vida terrena E o círculo ao meio divino Já o dragão fala das nossas energias mais primitivas Representa o inconsciente Os desejos ocultos E os poderes do psiquismo E o dragão mordendo a própria cauda Simboliza o domínio do instinto Isso é quando a gente domina nossos instintos Tu vê que ele fala que o dragão Representa mais as nossas energias primitivas Sim As energias mais densas Então fala de desejos Fala do instinto Sim Então esse símbolo representa Feito com o dragão Representa esse desafio concluído Esse domínio das energias baixas Sim E o círculo em si Representa então a criação O universo Então resumindo O Ouroboros Representa o ciclo de experiência da alma humana Exatamente Então pessoal O vídeo vai ficando por aqui A gente espera que vocês tenham gostado Foi um vídeo curto Mas com bastante aprendizado Bastante informação legal né Sim Até o próximo vídeo Tchau 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 É um símbolo Tá foi É um símbolo milenário Que simboliza Tá Tchau 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 Meu terro está limpinho Ah Oi Chegou visita Bem na hora que a gente está gravando Não reclamo Oi O rapaz somos essas Que bom Tudo bem Eu acho que comenta Tchau